Música Meu amor, hoje posso dizer com toda certeza que me sinto a mulher mais feliz do mundo. Chegar até aqui não foi fácil, nós sabemos, e seguir em frente também não será. Mas agora, todas as nossas lutas serão mais leves quando travarmos juntos. Você me conquiste todos os dias com sua gentileza, sua luz, com sua fé e seu carinho. Música 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 Música